Fala aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou trazer um ataque muito top, velho, pra CV10 Pra você conseguir 3 estrelas sem complicação, é simplesão de usar e mega forte, utilizando pecas Se você é fã das pecas, velho, utiliza essa estratégia que você vai passar o carro Então se você gostar, já deixa seu likezão maroto aí, seu like ajuda demais Inscreva no canal e você não for inscrito, então vamos lá, vou mostrar aí como que é a ideia do ataque Só você observar como que é a ideia, velho, e você treinar replicando a ideia que você vai imitar demais Confia, cara, esse ataque é brabo Olha aqui pra você ver, cara, ó, uma estratégia simplesona de utilizar Você vai conseguir usar sem complicação e você vai cansar de dar PT no CV10 Olha só o tipo do layout, cara, o tanto que essa estratégia é braba E não é desculpa de você falar que não dá pra dar PT no TEI multi Com essa variação eu vou mostrar dando PT nas TEI multi e nas TEI alvo única Com layout diferente, cara, é só você observar como que é utilizado e você replicar a ideia E conseguir 3 estrelas, cara, no CV10 é muito simples, é só você colar comigo Inscreva no canal e ativa notificações Sempre eu tô trazendo estratégia, cara, pra você se dar bem Esse ataque aqui é utilizando máquina, né, o lançador de troncos Pra ela funcionar top mesmo, tem que ser com o lançador de troncos Caso você não tenha, né, e o seu clã não tenha o lançador de troncos Tem vídeo aqui no canal com outras máquinas e tem também vídeos sem utilizar máquina, velho É só você olhar nas playlists, ataque de CV10 Mas se seu clã, né, a galera tem essa máquina, velho Utilize essa variação aqui, ó, se liga só pra você ver o tanto que é simples Esse ataque aqui com pecas e magos é simples demais, velho Olha só, entra com as 7 pecas em linha, solta as pecas em linha Entra com alguns magos, né, entra com o lançador de troncos Sempre a peca é na frente, pra poder tancar, tá vendo as defesas? Se você entrar logo com o lançador de troncos, as defesas já vai começar a irritar ele Ele vai abrir rapidão Então entra com as pecas em linha Os magos em linha, espera um pouquinho, né, os magos, mas a peca afunilha esse cantinho Entra com os heróis aqui atrás do lançador de troncos Por que que vai tá afunilado? Olha o caminho, tá vendo? O lançador de troncos vai irritando aqui, ó Os troncos vai dando dano nas defesas que tá na frente, né, na TI, na besta, negócio aqui E vai abrindo os muros E o bonde cai no meio aqui, ó, e passa o carro E você vai utilizando, né, os feitiços certinhos Pode utilizar um feitiço de cura, né, como tem a TI multi aqui, ó, a Fúria No centro aqui do mesmo estilo, o Fúria, né, e a cura Caso o seu lançador de troncos abrir antes, né, você utiliza um pulo no final pra você ter acesso pro resto do layout Cara, é bem simplesão, é só você observar como que foi utilizado aqui e você replicar a ideia Mesmo se o layout for diferente, mas a ideia é a mesma Então bora ver aqui como que é a ideia do ataque na prática Só você observar como que é utilizado e você replicar E já deixa o seu likezão maroto aí, seu like é muito importante Tá vendo que o CV tá aqui, ó, entra do outro lado, né, pra você aproveitar o lançador de troncos Velho, olha o tanto que é simples Entra com as pequenininhas os magos Olha só, entra com o lançador de troncos Tá vendo que eu funilou o cantinho, ele já entrou com os heróis, ó Ó o murar abrindo, ó a TI tomando dano, tá vendo? Ó a TI já vai quase cair, ó Mas outro, ó, caiu, tá vendo? Antes dela irritar as tropas, o lançador de troncos já ripou ela Fúria, veneno no castelo, né Olha o tanto que é show, velho As pecas vai tancando, aí os magos mais os heróis, ó, vai ripando Tá vendo que eu utilizo o pulo aqui, ó Mas o lançador de troncos, ó, vai pegar até a outra TI Olha o tanto que é show, ó, a outra TI caiu, tá vendo? Pega lançadores no castelo, né, no lançador de troncos Pegou aqui, ó, e já era Ó o feitinho de pulo, tá vendo? Pra ter acesso pro resto de alguma lá Conforme o layout você for utilizar, né, você observa e você utiliza o salto Pra você ter acesso, né, pra alguma defesa que você não tem alcance Já era, velho, olha o tanto que é simplesão Ainda tem um feitinho de gelo Tem mago pra saltar A rainha com poder Um monte de pecas Olha o tanto que é insano Se você quiser peter as ACV10, cara, sem complicação Utilize essa estratégia, não tem segredo É mega forte e simplesona de usar Olha o tanto que é show Cara, olha o tanto de pecas viva Top demais essa variaçãozinha aqui com pecas e mago Se você fazer a mesma ideia aqui, cara Eu tenho certeza que você vai peter as ACV10 full Na maior facilidade Olha isso aqui Tá vendo? Tanto que é simples Assiste os próximos ataques, velho Pra você pegar a moralzinha, né Pra você entender como que é a execução no layout diferente Não adianta você só ver aqui nesse tipo de layout Talvez você vai atacar no layout diferente Você fica perdido, né Sem saber onde entrar Sem saber onde utilizar Olha o tanto que é show A rainha tem um poder Pega a torre arqueira aqui E só correr pro abraço Show demais Olha isso aqui, cara O tanto que é show Essa variação é brabíssima Essa aqui você vai conseguir usar E vai passar o carro E esse layout, cara, é bem complicado Olha só o CV10 Layout anti-PT Com as duas torres inferno Alvo único Tá vendo que não é desculpa, cara Dá pra dar PT Mesmo se a STI for única ou multi É só você fazer o mesmo estilo E esse layout que também é bastante difícil, ó Cara, e dar PT fácil demais Você só não dá PT no CV10 Se você não quiser, cara Porque é bem simples Vai vendo aqui pra você ver, velho O tanto que é show Olha, é a mesma ideia Tá vendo que o CV tá aqui Faz a entradinha aqui, ó Solta as pequenininhas pra tancar Os magos, lançador de troncos, ó Vai vendo, ó Tem segredo não, velho No rumo da TI, tá vendo Vai abrindo os muros Já congelou a TI aqui, ó Vai usar até uns cami, né Pra ajudar a abrir o muro rápido Entra com os heróis agora, ó Cura na entradinha, né Fúria pra sair bagaçando Uma TI já caiu Olha o tanto que é show As pecas vai tancando, ó Os maguinhos vai ajudando a rainha, ó Tinha o super servo do castelo Esse castelo aqui é chato Mas mesmo com um castelo fortíssimo Não segura, velho, ó Olha isso aqui Olha o lançador de troncos Pegou e entrou no rumo da TI, né Já deu dano nessa aqui, ó Pegou uma TI Já deu dano nessa, né Ela vai cair mais fácil Tá vendo? Olha onde eu utilizou o pulo Vai vendo, ó Tá vendo que as tropas não tem alcance aqui, ó Aí você observa Como aqui o restante do leão tá todo aberto Só essa parte aqui que não estava E você utiliza o salto Só você observar E ainda tem o poder do rei O lançador aqui do lançador de tronco aqui, ó Vai pegar essas construções E já era Tá vendo o tanto que é simples, cara Eu acho que a rainha foi ripada, né Com o super servos Super servos num castelo, cara Tem que tomar cuidado Ele é forte demais É pouco hit Você perde os heróis Mas mesmo perdendo a rainha, cara Olha o tanto que esse ataque é fortíssimo Perdeu a rainha Mas mesmo assim vai para a tesal Só para você ter uma ideia O tanto quebrado Olha isso aqui Se você pegar um castelinho aí mais fraco, velho Que a rainha não seja ripada, né Se você não der o azar do super servo Focar na rainha E você manter a rainha viva Fica muito mais fácil Aqui ficou mais complicado, tá vendo Só tem duas pecas e o rei vivo Mas não segura não Porque a rainha, né A rainha foi ripada Mas mesmo você perdendo a rainha Perdendo o rei da APT, cara Olha isso aqui A peca com a vida cheinha, ó Ó, tá vendo Segurou até um QM para ajudar, tá vendo Manjou demais, ó Aí como leva uns QM, né Uns quebrador de muro Tá vendo que não soltou ele Atou, esperou Aqui ele já ajudou, ó Pegou e já era Assiste o próximo ataque Que eu vou mostrar essa variação Em outro tipo de layout, cara Só pra você ter um ideal Tanto quebrado E é bom assistir, né Os outros ataques Pra você pegar o esqueminha, velho Assiste o outro ataque, cara Pra você pegar o esqueminha certinho E quando você for utilizar Essa variação com as peca e mago Você não ter dificuldade na execução E não esquece de deixar seu likezão Seu like é muito importante Olha o outro layout Doença, cara É complicado Conforme a variação que você utilizar Você não fecha E com essa variação aqui Com as peca, né E os mago, velho Você passa o carro brincando E as TI, ó Alvo única de novo É só você replicar a ideia, cara Vai vendo Tanto que é show Olha isso aqui Vai entrar aqui Tá vendo que o CV tá nesse cantinho aqui, ó Você entra, ó Tá vendo? Pra aproveitar o lançador de troncos Já aproveitar as peca Pra afunilar Ó, afunilou Agora entra com o restante, né O lançador de troncos Vai abrir aqui tudinho, ó Aí entra com os heróis Tá vendo o tanto que é simplesão? Se você pegar qualquer tipo de layout Cara, dá pra fazer essa ideia, ó Tá vendo? Porque as peca vai tancando E o lançador de troncos Vai, ó Olha a besta caindo Ó, tinha um super servo Com o castelo de novo Joga o veneno E só correr pro abraço Aqui eu já poderia ter utilizado O feiti de cura, né Pra curar o bonde O hit do super servo Não fica segurando feitiço assim não, velho Ó, é Vai dropando Igual aqui já poderia até jogar a cura, né Pra proteger as tropas, ó Ó, curou ali no centro Fúria pra sair bagaçando Utilizou o pulo aqui Pra ter acesso pra essa lateral Aqui eu poderia ter usado o pulo aqui, ó Pra ter acesso pra TI, tá vendo? Ou aqui, né Pra pegar essa Cara, o lançador de troncos abriu Ele... Os compartimentos das TI, tá vendo? Ele não tem mais efeito de salto E mesmo assim vai apetezar Só pra você ter uma ideia do tanto que é forte O bom dessa variação Porque as pecas Pouco hit, ela abre os muros Olha aqui Tá vendo? Tanto que é show Um monte de pecas A rainha com poder Os lançadores ali Pegando aquela lateral E já era, cara Agora é só correr pro abraço Olha isso aqui A rainha agora vai conseguir pegar aqui, ó Ele vai perder a rainha, né Por causa da TI Alvo única Mas as pecas finalizam Olha isso, cara Ó, ó Limitando com os canos Tá vendo? Que ele segurou Vai abrir ali, ó Pra as tropas terem acesso Pra pegar a TI Tá vendo? Isso aí Sempre é bom observar Tá vendo? As TI tá espalhadas E não tem como, né Você utilizar o lançador de troncos E nem utilizar o pulo Aqui até que eu poderia ter usado o pulo, né Pra pegar a TI Mas é mesmo assim Pé tesou Olha isso, cara Rainha viva As pecas viva Assiste o próximo ataque Que o layout também é canseira, cara Pra você pegar a moralzinha certinho E você petezar fácil Esse ataque é topzera Olha isso aqui Só fazer as tropas aí E dar umas treinadinhas, cara E passar o carro em todo mundo Olha aqui, velho Outro layout Tá vendo? Que dá pra você passar o carro em CV10 Com qualquer tipo de layout Olha onde tá o CV Tá vendo? As TI Então faz a entradinha com o lançador de troncos Nessa quininha aqui, ó Pra aproveitar, né E já dando dano na besta Abrindo os muros E dando dano nas TI Cara, não tem segredo não Vai vendo aqui, ó Tanto que é show Aqui como as defesas estavam longe Tá vendo? Que a gente entrou com o lançador de troncos Agora ele entrou com a peca, ó Pra distrair, né O canhão E pra dar tempo de abrir os muros, ó Ó, tem que tomar cuidado, tá vendo? Ele soltou as peca aqui pra afunilar Abriu o muro Entrou com os heróis, ó O rei e a rainha Entrou com as peca, tá vendo? O muro abriu As peca saiu e caiu aqui pro centro Tinha super servo no castelo de novo E observa a TI, ó Curou aqui na entradinha A TI já vai quase cair, ó Com os troncos, tá vendo? Mais um tronco Ela já cai, ó Caiu Manteve o rei vivo, né Já abriu aqui, ó O compartimento pra cá Olha o tanto que é simples, velho Jogou o pulo aqui Eu vou pegar a torre de bomba E essa besta Curou, né E jogou a fúria Que aí sai bagaçando Tá vendo? Que não tem segredo, velho É só você fazer o mesmo estilo Ele esqueceu até Utilizar o veneno no castelo Fortíssimo, cara É só você utilizar E você conseguir 3 estrelas E muito obrigado De você assistir até o final Você poder deixar seu likezão maroto Eu agradeço de coração Inscreva aí no canal Se você não for inscrito E ativa o sininho da notificação Pra você não perder os próximos vídeos Compartilha com seus colegas noob E falou Tamo junto É nóis E aí 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 E aí